Aqui na Charis Confecções você encontra essa marca aqui ó, Red Nose, marca consagrada, camisetas, tem regata, tem de manga, inclusive tamanho juvenil, toda essa quantidade aqui pra você escolher em promoção por R$ 29,90. E Red Nose tem as bermudas também que eram R$ 89,90, Sônia? Era R$ 89,90, agora R$ 59,90, do R$ 36 até o R$ 48. Olha só a quantidade também que você encontra aqui. Onde fica a Charis Confecções? Avenida Marcos de Paula, Rafael 635, no Meiridota, o telefone 3239-3303. Red Nose é na Charis Confecções.